Música É isso aí galera, eu sou o Corre com o Lucas e o Marcelo, o Chachá! Eu quero o Chuchu, eu quero o Chachá! Eu quero o Chuchu, eu quero o Chuchu, eu quero o Chuchu! Eu quero o Chuchu, eu quero o Chuchu! Eu quero o Chuchu! Música Cheguei na balada, doidinho pra diritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar! O Neymar me chamou, disse faz o Chuchu, Chachá! Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar! É uma dança sensual, em Goiânia já pegou! Em Minas explodiu, tocantinho já bombou! No Nordeste as minas faz o verão, vai pegar! Então faz o Chuchu, Chachá! O Brasil inteiro vai cantar! Com João Lucas e Marcelo, eu quero o Chuchu! Eu quero o Chuchu! Eu quero o Chuchu! Eu quero o Chuchu! Palabra doidinho pra viritar, a galera tá na clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o chuchacha, perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma graça sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, o bocadinho já bombou No Nordeste a mina faz o verão, vai pegar, então faz o chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau Música 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 Cheguei na balada, coitinho pra viritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o chuchacha, perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma graça sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, o bocadinho já bombou Do Nordeste a manda,тивos, o Brasil inteiro vai cantar, com João Lucas e Marcelo Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau Cheguei na palavra doidinho pra viritar A galera tá na clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma graça sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, o bocadinho já bombou No Nordeste a mina faz, o verão vai pegar Então faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero chuchacha 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 Chuchacha Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Tchuchacha 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 Eu quero chuchacha Tchuchacha Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Tchuchacha Tchuchacha Eu te amo